Fala galera do mundo do Arquiri, tudo bom com vocês? Eu sou o Patato. E eu sou o Lê. E a gente tá aqui mais uma segunda-feira trazendo mais um mix pra vocês aqui no Minuto Ruca. E esse mix, cara... Ó, deixa eu falar o bagulho. Tá um tempinho que eu gosto, viu? Eu gosto assim, cara. A gente fez um mix pra casar com esse tempinho, porque aí tá um tempinho a menos. Eu gosto assim, cara. Tá um tempinho a menos, uma chuvinha que bate pra você dormir, sabe aquela chuvinha de relax? É. É um mix com mix relax. É, cara. Realmente. Mano, esse mix aqui pra você chegar no meu Netflix, pá, pegar e fumar lá. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso, cara. É, você pega ele, monta ele, dá uma dormida, vai dar uma baixagem na pressão. A chuva já vai ajudar também a dar uma dormida. Já vou dar spoiler, hein? Tô aqui, ó, com a camiseta. Bom, é, vocês já vão imaginar que é o mix que eu tenho. Então, acompanhem. Olha aí. Bom, como vocês viram aí, né? Tanjiro, Marrasquino, Cherry, com Red Grape, cara. Por quê? A gente resolveu fazer isso, cara. Porque são os que tem essa coisa do grape ali, da coisa do... Eles conversam. Eles conversam. Eles conversam um com o outro. É, é cereja e aquela uva roxa. Sim. Que chama de Red, mas é a roxa, né? São frutos que, como eu posso dizer, tem um nome pra esses frutos, assim, esses frutos... Tem, pequenos. Pequenos, né? São frutos pequenos. São frutos pequenos. Deixa eu fumar enquanto você fala. Cara, então, a gente usou a Marrasquino Cherry, que tem um sabor doce, e a Red Grape, que também tem um sabor doce. Na verdade, ó, Léo. Léo gosta muito de Marrasquino Cherry. É o Léo do Paixão. Ah, muita gente gosta. Muita gente. Eu não sou assim, nossa! Eu gosto. Eu prefiro a Dark Cherry. Eu prefiro a Dark Cherry, que é verdade. É, eu também. Mas eu gosto da Marrasquino. Mas vai, vai, continua. A Marrasquino, ela é um fumo bem doce, porque ela remete àquela cereja em conserva, sabe? Cereja é Marrasquino, né? Sim, é Marrasquino. É aquela que você compra no mercado. O Louie já disse. Que é chuchu. Deve ser assim, tem Marrasquino e chuchu. E a Red Grape é aquela uva roxa, que nem eu falei. Só que ela tem um toque, eu acho, um pouco mais adocicado. Sim. Também, eu concordo com você. E eu prefiro mais a Red Grape, cara. Também, ao invés da Little. É que a Little é mais perfumada. É, a Little é mais perfumada. A Little, eu gosto da Little, cara. Pra fumar ela, porque ela lembra um vinho pra mim. Mais um vinho. Ela é mais, não sei, mais seca, não sei, sabe? Essa já é mais doce. Então eu prefiro mais a Red Grape. Os dois fomos são muito doces. Os dois fomos são bem invernais. Por isso que a gente resolveu montar nesse tempo que a gente tá hoje, que é um, que nem eu falei, um clima mais ameno, uma temperatura um pouquinho mais baixa. Com a chuvinha que tá combinando. Agora, na hora do mix. Eu falei que o Patá, pra mim, assim, ele falou que acho que não parece. Pra mim parece que é um doce, cara. Não sei. Não, se parece, sabe? Parece um velvet ali, um bolo, não sei, sabe? Um doce, talvez. Não parece? Não. Pra mim parece. Pra mim lembrou, cara. Eu não sei. No meu paladar, eu sentia uma coisa mais, não sei, um chocolate, não sei. É, não tem chocolate. Não tem, não tem chocolate. Pra mim, remeteu, parece ter uma cocô. Se meter uma cocô aqui, vai ficar do caralho. Com certeza. O cocô com uma rasquinha de cherry já é um mix muito famoso. Sim. Talvez a gente traga mais pra frente, mas é um mix muito famoso. Os três, né? Os três juntos aí, pra ver como é que é, né? Eu acho que só com a rasquinha. Só com a rasquinha, né? A gente talvez traga mais pra frente, mas é um mix bem famoso, bem... O pessoal usa bastante. Mas no mix casou muito bem. A gente tem aí o leve azedinho da Red Clay, porque ele tem o leve azedinho, né? Sim. O azedinho com doce. Eu... Então, bom pro que foi esse fumo, cara. Eu gostei muito, cara. Sim. Que nota você dá? Cara, eu vou dar um oito. Porque... Sério? Eu vou dar uma nota que você vai superar aí, cara. Porque eu vou dar um dez. Eu gostei muito. Sério? É, sério. Eu gostei desse mix. Porque é um mix... Eu achei muito perfeito pra fumar no frio. Muito perfeito. Eu achei muito perfeito. Acho que casou muito os dois fumes ali. Sim. Porque a gente faz... A gente faz o teste assim, ó. A gente sempre diz pra vocês. Você quer fazer um mix e às vezes você não sabe se vai dar tão certo, mas você acha, pô... Talvez dê, mas eu não sei. Cheira os dois juntos assim, ó. Abre e cheira os dois. Sim, ó. Você cheirando os dois ao mesmo tempo... É. Você vai saber mais ou menos como é que vai estar no seu paladar ali e tal. Sim. Bem fiel ao cheiro em relação ao sabor, né? Exato, exato. Então faz isso. Principalmente em contagiário. Você vai lá e cheira os dois ao mesmo tempo. Abre os dois potes. Se você for usar três, você dá um jeito de tirar os dois ao mesmo tempo. É verdade. É. E nesse caso. E nesse caso. Nesse caso, porque aí você vai sentir direto nas papilas gustativas. Sim. E você já vai sentir ali... Sim. Você já vai sentir aí o saborzinho do seu mix. E cara, vou tornar uma palavra pra quem não sabe, né? Minuto Ruca, né? Toda segunda-feira aqui a gente traz mix pra vocês. Dicas de mix pra vocês. Pra quem não conhece a gente. Eu sou o Ney. Eu sou o Helio Patá. E a gente tem o canal do Ruca Pide também. Só que isso aqui é um quadro do Capão Anglicast. É. Que é só de mix pra vocês toda semana aí. Pra vocês terem uma noção. Uma noção não. Pra vocês provarem coisas novas, né? E ter, sei lá, conhecimento de coisas novas. Ou caso vocês estejam curiosos aí e queiram saber como é que ficaria, vocês podem também dar a sugestão aqui embaixo. Exato. A gente faz isso de vocês aqui também. Sim. E a gente vai trazer porque a gente também é curioso. Exato. Então a gente também vai querer saber como fica. Exato. Segunda-feira, Anglicast, Minuto Ruca. Tamo junto, né? Tamo junto. É isso aí. Será que é isso? Acabou? Valeu.